Música Mangualdo voltou a receber a visita de metaleiros provenientes de vários pontos do país e da Europa. A 25ª edição do Hard Metal Fest trouxe até o interior de Portugal, diversas bandas de renome nacional e internacional. O cartaz de excelência e o convívio que se vive entre o público foram motivos decisivos para que a edição de 2019 voltasse a contar com uma boa afluência. O espírito neste tipo de festivais é sempre bom entre vocês? Sempre. É uma família. É uma fraternidade. É o convento do heavy metal. É verdade. Muito fixe. Boa cena. Malta feixe. Encontrar pessoal do norte, encontrar pessoal do sul. Amazing. Basicamente é uma reunião de família. É ótimo. É o primeiro ano que marco aqui presença? Não. Já tenho que ficar muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E adoro. É o primeiro festival do ano. Eu acho que é um convívio fantástico. Toda era a minha primeira experiência e de certeza cá de ser para repetir. Claramente. Eu já não vim logo aos inícios. Só comecei a ver há coisa há três anos. Mas assim, o convívio é muito bom. Quanto ao cartaz em si, é um cartaz apelativo? Sem dúvida, claro. Cartaz apelativo. Bandas de fora, bandas de húgas. Quais é que são as bandas que destaca? Gama Bomb. Gama Bomb. Muito bom. O cartaz é extraordinário. Já vi Balmog, que era a que eu vim a ver. O Grim Reaper interessa-me especialmente. E também o Gris Holmes do Zoar. Agressor. Também, também. Gama Bomb e Analepsia. Também Agressor. E Nightingale também. Nightingale e Agressor. Ao longo dos últimos 22 anos, o festival de peso mais antigo do país contou com 25 edições. A organização olha para trás com orgulho e destaca o constante profissionalismo, implementado no Art Metal Fest. Nem sempre as coisas correram de feição. Mas começou com uma brincadeira. Mantivemos o festival, mesmo contra algumas coisas que nós estávamos às vezes a contar, com entraves. Mantivemos o festival ao fim destes anos todos. Agora há mais comparência. Há mais profissionalismo, tanto a nível de som, a nível de infraestruturas. Acho que houve um upgrade em todos os aspectos. A iniciativa conta ainda com a presença de diversos expositores, que aproveitam para promover os seus produtos. Começamos como uma taberna viking, para feiras medievais e eventos. E nada faz mais sentido para o nosso tema que festivais de metal. O pessoal gosta dos cornos, das caveiras, do artesanato. E então faz todo o sentido de nós termos cá. E é sempre um grande prazer para nós estar num evento de metal, principalmente o mais antigo de Portugal. A cerveja tem tudo a ver aqui com o ambiente do festival. E faz todo o sentido de estarmos aqui presentes. A cerveja artesanal, toda a gente tem vindo a gostar da nossa cerveja. E é sempre que faz todo o sentido de estar aqui. O município local considera que o Art Metal Fest tem ajudado a divulgar o nome da cidade. Já passaram aqui cerca de mil pessoas e, portanto, é para nós um gosto enorme receber este festival, que é um festival mítico. Um festival que não é assim tão conhecido porque acaba de ser um estilo de música diferente, mas de grande qualidade e com muitos adeptos. Mas, efetivamente, este festival marca este estilo de música no país e também na Europa. Acaba por ser um marco que vem pessoas de todo lado. Concluído o evento em 2019, a organização já está adió dispostos na próxima edição. MÚSICA 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 MÚSICA